O Hadid está sendo mimado o dia todo. Passou a noite na rua depois de fugir de abelhas. Outros seis cães que viviam com ele no abrigo no Jardim Vitória, em Goiânia, morreram pelas picadas. Dois ainda estão internados. O Gabriel, que é voluntário, explica que desde o dia 3 de outubro, tentava conseguir uma equipe dos bombeiros ou do centro de zoonoses para retirar a colmeia, que estava em uma árvore em uma reserva perto do local. A gente conseguiu entrar em contato com eles no dia 3, com as zoonoses. Com as tentativas no bombeiros, a gente ligava no corpo de bombeiros e primeiro eles falavam que quem estava de fora do abrigo não podia ligar para eles. Diante da demora e como os animais estavam sendo picados todos os dias, os voluntários dizem que decidiram contratar um apicultor. Quando ele começou, botou só a escada lá, as abelhas já começaram a atacar, de forma que ninguém nunca viu antes, milhares de abelhas. Uma equipe do centro de zoonoses foi ao local depois da morte dos animais atacados. A nossa equipe foi deslocada para aquele local, que demorou apenas 30 minutos para chegar até o local. O que acontece? Alguém mexeu na colmeia e as abelhas ficaram estressadas e atacaram o abrigo. Lembrando que a colmeia estava em uma área de proteção permanente, que não deveria ser mexida. Essas abelhas mortas estavam dentro de um dos carros estacionados perto do abrigo, ou seja, poderiam ter ficado mais pessoas. Nós atendemos toda a Goiânia, pelo telefone 3524-3125, ou ainda pelo aplicativo Goiânia 24 Horas. Todos os cães que foram picados pelas abelhas foram trazidos para essa outra unidade do abrigo, que já tem mais de 150 animais e não tem espaço para receber novos. Por isso, eles estão assim, como o Radige, em espaços improvisados. E é preciso conseguir adotantes para que eles tenham mais conforto. O pessoal aqui do abrigo não tem a intenção de voltar para o antigo, porque tem medo de um novo ataque de abelhas. São vários cachorros lindos para adoção, todos castrados. Esse idosinho preto e esse branco também receberam picadas, mas já se recuperaram e esperam por um lar. Os interessados podem entrar na página Abrigo dos Animais Refugados. Nessa época do ano, é preciso ficar atento aos enxames. Ao se deparar com esse tipo de situação, a população deve procurar o mais rápido possível o abrigo, fugir, sair daquele enxame de abelhas. E caso não seja possível, caso venha a sofrer um ataque com ferroadas daquele enxame de abelha, as pessoas devem buscar o mais rápido possível a unidade hospitalar.